A presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, Etelvina Maria Sampaio Felipe, determinou que Yolanda Costa Frigonese, de 27 anos, condenada por homicídio doloso do médico triatleta Pedro Caldas, use tornozeleiras eletrônicas e entregue seu passaporte à justiça. Além disso, Yolanda está proibida de ir a bares, também botecos e similares, e precisa se apresentar à primeira vara criminal a uma vez a cada 15 dias. E é obrigada a fazer recolhimento domiciliar noturno, sempre a partir das 19h, e ficar em casa nos finais de semana, das 19h das sextas-feiras até as 7h das segundas-feiras. A magistrada acolheu o pedido subodiário do Ministério Público Estadual. O pedido principal, que era a prisão preventiva ou reclusão imediata para o cumprimento da pena, não foi atendido pela magistrada. Conforme a desembargadora, no caso concreto, não há perigo de demora, ou seja, para justificar a prisão neste momento. Contudo, conforme a presidente do Tribunal de Justiça, outras medidas são necessárias, pois há indícios razoáveis que recomenda a doação de cautelares. A decisão de Telvina foi expedida no dia 7 de novembro. E no dia 10 de novembro, Yolanda foi notificada pessoalmente. O passaporte já está a poder do Judiciário e todos os órgãos competentes foram avisados. É com vocês aí no estúdio. E no dia 10 de novembro, Yolanda foi notificada pessoalmente. E no dia 11 de novembro, Yolanda foi notificada pessoalmente. E no dia 11 de novembro, Yolanda foi notificada pessoalmente.